Agora, como é que é a vida no plano espiritual? Que atividades são possíveis de serem desempenhadas? Talvez fosse mais interessante nós nos lembrarmos, no início dessa resposta, de como é a vida aqui. Na verdade, os Espíritos dizem que isso aqui é uma ideia, uma pálida ideia daquilo que existe no mundo espiritual. Como nós não sabíamos disso e nós normalmente não enxergávamos a realidade do outro lado da vida, nós entendíamos que a vida era tão somente o que é aqui. Agora nós temos uma novidade, que é a ideia concreta da vida neste outro lado. Então, a espiritualidade explicando que tudo que nós temos aqui, nós temos lá, e lá, dependendo das esferas de vida, nós temos muito mais e melhor do que temos aqui, nós podemos fazer alguma ideia. Então, por exemplo, meios de transporte. Para certo tipo de deslocamento, nós precisamos destes meios, de curta distância, média distância, longa distância, incluindo, claro, os aviões. E hoje, nós até já nos deslocamos pelas naves espaciais a outras realidades. Pois bem, no mundo espiritual também nós temos, dependendo das características da cidade astral ou da colônia espiritual, os meios de transporte são necessários para deslocamentos de pessoas que agora são como antes, quando viviam na Terra, no plano físico, apenas não possuem mais essa vestimenta mais densa. Mas eles ainda têm um corpo, que é o perispírito, e dependendo das suas condições, eles não podem se deslocar meramente pelo pensamento, como espíritos superiores podem fazer. E aí, então, eles precisam de meios de transporte. No próprio livro Nosso Lar, nós aprendemos a ideia do aeróbus, que é como se fosse um ônibus para deslocamento das pessoas de uma região para outra da mesma colônia. Mas nós podemos ter, como temos esferas diferentes, são esferas concêntricas envolvendo a própria crosta planetária, nós podemos ter, por exemplo, objetos de transporte individual e coletivo que podem migrar de esferas mais baixas para esferas mais altas e vice-versa. Mas existem outros muitos aspectos. No mundo espiritual, a vida é muito mais exuberante, a vida é muito mais maravilhosa, a vida é muito mais propriamente capaz de levar o espírito a progredir incessantemente e a programar um novo retorno no futuro para que ele, uma vez reencarnado de novo, coloque em prática tudo aquilo que ele vivenciou na erraticidade, que é aquele período entre um desencarne e o reencarne seguinte. Então, é uma ideia de universidades, de cursos, de escolas, de vida familiar, tudo continua no mundo espiritual. A grande diferença diz respeito a como é que nós voltamos para o mundo espiritual. Em que condições morais nós utilizamos a vida para fazermos o aperfeiçoamento relevante ou nós nos descuidamos e continuamos ignorando essas questões fundamentais? Então, tudo depende das aquisições, das virtudes do espírito. É isso que vai nos remeter a uma maior ou menor felicidade. E além da felicidade, com ela, o grau de liberdade de podermos expandir a nossa existência no mundo espiritual de uma maneira mais ampla ou mais acanhada. Tudo sempre dependendo de quem somos. E suas palavras finais, doutor? Muito bem, Yasmin. Diante de todas essas questões tão lindas, eu gostaria de reforçar aquilo que você trouxe no início, que é a ideia de que estas coisas, elas não são teorias, propriamente, que podemos estudar nos livros. Graças a Deus, isso também é verdade. E hoje, com o advento da doutrina espírita, tudo isso se tornou, ou vai se tornando, como o próprio Kardec previu, o senso comum. Hoje nós ouvimos falar destas coisas nos programas de rádio, de televisão, nas conversas informais em qualquer lugar onde estamos, mas a ideia básica é a ideia de que tudo isto vem também, e muito especialmente, pela experiência dos médiuns, pela capacidade de tantas pessoas de verem concretamente o mundo espiritual, a sua dinâmica, as suas características, e de estabelecerem com toda a naturalidade o intercâmbio com aqueles que vivem a um certo período de tempo nesta tal realidade, trazendo deles as informações todas preciosas nesse sentido. É o chamado fato espírita, que é o fato mediúnico. E é isso que traz uma ideia aparentemente abstrata para a concretude da nossa realidade, para que isto nos motive à evolução. Muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço. E assim...